Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? Que ele beguei Tô e a vinha de caliçó Que ele beguei Le banque vai chenchar Véguei Que ele beguei So Guiridolano So Guiridolano No Guiridolano No Guiridolano No Guiridolano So Guiridolano So Guiridolano Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.